Olá, malta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo de quê? Coisas estranhas que eu mando a ouvir assim. Para este vídeo eu não estou sozinha, eu tenho a cobaia número 2, que na grande maioria das vezes sai-se melhor do que a cobaia número 1. Está aqui o Luís com a segunda câmera para que vocês possam ver todos os produtos estranhos e esperemos cuteis, que eu mandei vir da Xim. Antes de começarmos, vocês já sabem, deixo-me mostrar aqui em baixo se vocês gostam de ver estes vídeos aqui no canal, subscrevam-me e ativem o sininho das notificações, passem no Instagram e sigam-me por logo no clitador, é a Jornal Gentil. Ah, e não se esqueçam também que eu tenho sempre o código de desconto com a Xim, que eu vou deixar aqui a aparecer no ecrã, que dá 15% de desconto em tudo, independentemente do valor que vocês gastem e eu comprei todas estas coisas com o meu código de desconto, porque eu sou essa, eu uso o meu próprio código de desconto, sem mais demoras. Vamos lá começar com este vídeo. Vamos para a primeira coisa? Vamos lá. Vamos lá esta coisa. Vamos ver se o gato. É? Gordem, é? Isso é suposto ser o quê? Então, isto aqui é para limpar o pó. Isto chama-se escova de limpeza de cor aleatória. Isto custa 3,75€ e eu paguei 3,20€. E... Ah, isto não é para limpar o pó, não. Agora é que eu estou a ver bem. Isto é o que dá a fazer compras aos números amanhã. Isto não é para limpar o pó, isto é para lavar. Isto é mesmo para lavar, tipo. Lava-louças, como se fosse uma esponja, por dentro das coisas. Bem parecida. Quando vi isto, eu achava que era para limpar o pó e eu achei que isto ia ser extremamente útil para aquela jarra, porque eu não consigo pôr a minha mão dentro daquela jarra e ela tem pó. Eu sei que ela tem pó, eu vejo o pó lá dentro, só que eu não o consigo limpar e eu achava que isto ia ser fixo para isto. Agora, já vimos que isto não vai dar para limpar o pó, porque isto não é... Sabes? Normalmente para limpar o pó é uma coisa fofa. Isto não é fofo. Isto é borracha. Ah, pois. Estás a ver? É como se fosse uma borracha. Já. Então, em vez de limpar o pó, lavas mesmo a jarra. Mas eu não vou lavar esta jarra. Esta jarra tem um bocado de metal, portanto, para esta jarra não dá. Pode dar para outra, mas para esta jarra não dá, porque eu não quero melhor esta peça de metal, senão ainda começa a ficar com suja e depois vai-se estragar a minha jarra que me custou 7,95€ porque eu não tiro o preço das coisas para ensinar que isto está e comprei no espaço de casa. Portanto, não vai dar para isto, que eu estou triste, porque eu achei, se isto fosse para limpar o pó, que era mesmo fixe porque estás a ver, tu consegues mexer e fazer os formatos que tu queres, portanto, consegues limpar à vontade. Mas e se fores, tipo, para lavar uma garrafa, como é que vais conseguir meter em assento o gargalo? Tu não vais lavar uma garrafa com isso, para as garrafas tens aquela, tipo, dos vibrões. Isto aqui, eles na imagem tinham aquela cena do vinho, aquilo tem um nome específico, eu não sei o nome daquilo, que é um papel de vinho, sabes, que é assim, mais gordinho e mais fininho e assim, mas não sei o nome daquilo. E eles tinham para limpar isso e conseguiam limpar, porque isso não deve ser fácil de lavar, e conseguiam lavar. Agora, isto não é para aquilo que eu achava que era, portanto, vamos ter que experimentar com detergente da louça a lavar, normalmente, porque, pelos vistos, não é para o pó. Tu vais lavar o que é com isso? Não sei, mas tenta a descobrir, vamos ver por aí uma jarra que deu para lavar. Não liguei a desarrumação, nós temos de partilhar uma casa de banho, portanto, nada está arrumado. Olha, eu molhei isto e já pus aqui um bocado de detergente, não sei se é o melhor método, mas vamos descobrir. Vou experimentar com isto, achas que vai dar? Descobrimento. Oh! Deu! Quer dizer, dá, olha aí, consegue limpar ao fundo. Não dá esse grande jeito, não é? Não dá, porque esta zona aqui não consigo limpar, esta não dá. Agora, do resto, consigo. Vamos experimentar agora nisto. Isto aqui, eu acho que não vai haver qualquer tipo de problema, nem isto é gigante. Pois, porque ela é estragos do DIY que fizeste. É isso que eu estava a pensar, eu não sei se isto vai correr muito bem, visto que esta jarra foi pintada por mim, portanto, não sei, mas dá para limpar, vou limpar lá o fundo. Mas eu acho que a minha mão entra... Ip, a minha mão entra a dor. MEDO! Lá vai a DIY. Já agora temos aqui algo de outro vídeo, não é? No último vídeo de experimentar coisas estranhas da China. Está a uso. O que é que tu achas? Ah, isto agora está tudo molhado, e cheio de espuma. O que é que achas? Ah, não sei não. Também não sei, eu não estou muito confiante. Sabes, eu fui burra porque eu podia ter feito assim para lavar aquela jarra comprida. Tinha sido mais fácil de lavar desta forma e não como eu fiz. Não me lembrei disso. Mas também, digamos que a jarra comprida não fazia muito sentido lavar com isto, visto que dá perfeitamente para lavar com a mão, de forma normal, não é? Eu só espero que a minha jarra se mantenha. Daqui a bocado temos que ir olhar para ela, porque eu tenho medo que a tinta desapareça da jarra. Eu não sei se aprovo. Eu acho que para aquilo que eu usei não deu jeito, mas se calhar vai dar jeito para outras coisas. O que é que tu achas? É uma questão de experimentar outras coisas, mas também não vai ser agora, por isso... Nós não temos nada daquilo de vinho. Já não está aprovado. Temos que arranjar uma jarra daquelas de vinho e virar pessoas chiques e pôr Coca-Cola lá dentro, porque nós não bebemos vinho. Portanto é assim, não está aprovado para nós, para já, para aquilo que nós fizemos, mas se calhar para outras coisas pode dar jeito. Vamos passar para a próxima coisa. E então, posso? Pode, eu só espero que isso funcione. Está bem, qual é o problema de comprar coisas às duas da manhã? É que nós não estamos totalmente acordados e nem todas as compras que nós fazemos são boas compras. O que é que aconteceu? Quando eu abri a encomenda das coisas que eu mandei vir assim, eu preparei que eu comprei duas vezes isto. Duas. Portanto eu tenho dois. Eu só espero que isto resulte, porque agora tenho que dobrar. Isto é para limpar o pó, só que não é para limpar o pó espera. Não é para limpar o pó de qualquer sítio. Isto chama-se uma peça de escova de poeira aleatória. Desculpa, estou-me a rir porque eu estou a ver aqui as duas. De poeira aleatória e 10 peças de tecido não tecido de reposição. Custa 2,5€ e eu paguei 2,13€. Por isso é que eu também não reparei, porque era barato. Então nem dei por ela, não meio tantas coisas. Supostamente nós colocamos estes panos que vêm aqui, prendemos nisto e eles têm aqui vários exemplos de sítios que nós podemos utilizar. Podemos limpar baixo do sofá, podemos limpar em móveis, parcoleiras, podemos limpar em cima das janelas, portanto, as nossas nem têm, mas aquelas que têm aquele relevo dá para limpar lá por cima, enfim, sítios mais altos. Ou então podemos limpar naquilo que eu estou mais curiosa e foi por isso que eu comprei, que é debaixo da máquina de lavar roupa. Eu não sei quanto a vocês, mas nós limpamos a cozinha, mas nós não andamos a tirar a máquina de lavar roupa todas as vezes, aliás, acho que nós nunca a tirámos. Já, já. Já limpámos uma vez lá por baixo? Não, bem duas. Duas, ok. Portanto, não é um sítio que uma pessoa limpa o armente, então eu tenho um bocado de medo porque é que está debaixo da minha máquina, porque o pé da máquina é onde está sempre mais sujo, principalmente a nível de pelos, porque nós temos dois sacos de pelos cá em casa e quando nós vamos pôr a roupa para a máquina acabamos por sacudir, quando a tiramos acabamos por sacudir, lavamos a roupa delas na máquina e saem esse pelo, então aquela zona ao pé da máquina está sempre cheio de pelos, como leva a querer que debaixo da máquina nós temos todo um gão a acontecer. Nem quero imaginar. Eu também não. Isto vem aqui e agora, já tenho aqui um tecido. Sabe o que é que isto parece? Um toalhete seco. Eu achava que ia ser como os panos do Swiffer, que são uns panos mais grossinhos com textura e que se sente que agarram mesmo bem o pó. Isto parece-me simplesmente um toalhete sem estar humido. Pois, eu pareço que tu pagaste, não é? Oh, amor, já estás a julgar. Eu só tenho uma questão, é como é que eu vou prender isto aqui, porque isto tem estas aberturas, estás a perceber? Isto tem uma seta, portanto claramente vai entrar aqui dentro o pano, mas eu sinto que não vai ser muito fácil de prender o pano aqui. Vamos experimentar. Queres ajuda? Se calhar vou precisar. Eu acho que isto é assim e agora faz qualquer coisa dentro deste género. Já consegui pôr o tecido, não o tecido. E então, isto serve, por exemplo, para limpar em cima de coisas que nós não chegamos. Ai, ai, Ruinas Claras. Tecnicamente chegarias aí. Também podemos utilizar para limpar, assim, em cima dos móveis. Dá resultado? Não sei, espera, deixa-me passar aqui. Está, está sujo. Nós temos que dizer que estamos com obras em casa, portanto, nesta casa tudo tem pó neste momento, até os nossos cérebros estão com pó. Está tudo com pó por todo o lado. Não há nada que se sape. Está a soltar. Agora, eu acho que nós podemos experimentar debaixo da máquina, porque se isto entrar debaixo da máquina e também debaixo do sofá, também podemos utilizar debaixo do sofá, eu acho que vai ser top. Amor, o que é isto? Deixa-me ver se está dentro debaixo desta. Esta é mais baixa. Amor, tem vidros. O meu está aqui em vidros. Vidros? Eu não acredito. É só vidros. Foi vidros do quê? Foi da parteleira de frigorífico. Tu partiste há 50 meses atrás. Estás foda. Ai, eu não acredito. Mãe, isto é só vidros. Bem, isto resulta. O que é que tens a dizer sobre a nossa máquina da louça? Da louça, da roupa. E da louça também, mas da roupa. Temos bem para fazer uma olimpíada geral. É assim, eu não sei, certamente já vos aconteceu partir alguma coisa em casa, mas cada vez que nós partimos já alguma coisa, eu sinto que andamos meses a encontrar vidros, especialmente tendo em conta que aquilo que se partiu cá em casa foi uma parteleira de frigorífico. Portanto, é algo com uma grande dimensão e aquilo é vidro temporado, é aquele tipo de vidro que quando cai ao chão, parte-se em mil pedacinhos. E é o seguinte, nós já limpámos aquela cozinha em vezes e cada vez que limpamos, aparecem vidros. Eles aparecem. E agora dá para perceber porquê? Porque nós temos todo um, não sei como descrever, todo um vidreiro, é vidreiro que se diz a acontecer debaixo da máquina da roupa. Eu não tinha noção que aquilo estava assim, estou com ligeira vergonha neste momento. Eu acho que é escusado dizer que isto está mais que aprovado, especialmente para limpar debaixo da máquina da roupa, aconselho-vos a comprar e a experimentar e verem o que é que vocês têm debaixo da vossa máquina. Mas se partirem vidros na cozinha, se calhar também os vão encontrar por lá, não sei. Se vocês tiverem a máquina na cozinha, obviamente. O que é que tu achas? Realmente dá jeito até. Dá, não dá? Eu acho que sim. Isto está enchendo pelo... Eu vou tirar da minha cara. Está aprovado, por isso vamos passar para a próxima coisa. Está-se? Estou. A sério? Isto chama-se esponja de limpeza sólida, custa 2,25€ e eu paguei 1,88€. E então, isto supostamente serve para nós limparmos as toneiras da nossa casa de banho, a parte à volta do lavatório, enfim. Isto, pelos vistos, serve para muita coisa. Porque pelo aquilo que eu vi, até vidros, eu vi que limpam vidros, não, espelhos, limpam com esta mini esponja. Eu acho que não vai dar muito jeito, porque ela é muito pequenina. Pois. Não vou propriamente limpar o espelho. Imagina limpar o espelho com isto. Estou ali meia hora mesmo. Eu acho que melhor é nós irmos para a casa de banho e experimentar, até porque a grande maioria das coisas estão aqui é a nível de casa de banho. Vamos lá, vamos experimentar e vamos ver se isto resulta. Eu estou com um bocadinho de receio, porque eu achava que isto ia ser tipo lixa, mas não é isto, é normal. Eu não sei como é que isto vai funcionar, não é verdade. Isto é macio. O que é que isto vai fazer que um pano não faça? Tem questões, portanto, melhor é nós irmos para a casa de banho e vermos se isto resulta ou não. Tem aqui umas manchinhas, mal dá para ver. Eu vou experimentar. Ah, limpou. Ah, eu acho que se limpa até mesmo com qualquer coisa. Eu também acho que sim. Este tipo de mancha. De mancha, não é? Até com os dedos se limpa. Yep. Olha aí, ela vai ficar brilhante. Olha aí, resultou. E agora se me meta com o dedo. Aonde? Aqui? Ok, faz a mesma coisa que o dedo. Eles também usam para limpar estas coisinhas. Vamos experimentar aqui, ver se dá. Sabes estes cantinhos? Isto é complicado de chegar. É que é a única coisa que eu estou a ver que dê para limpar. Ok, está a sair porcaria e está a fazer aquele barulho que arrepia. Mas não achei muito prático, achei isto muito pequenino. É. Esta está a ficar ferrujenta. Será que dá para limpar a ferrugem? Está aí, está a sair. Oh, sim. E agora? Esta parte é que não dá. Olha. Boa. Está a sair a ferrugem. Ai, que perfeito. Olha, já dá para alguma coisa. O que é que achaste das ferrugem? Queres ver o que eu te diga? Quero. Inútil. Eu compreço também não achei muito útil. Quer dizer, deu para tirar a ferrugem do dispensador de 300 mãos, que aquilo já estava com a ferrugem há imenso tempo. Eu já tinha lavado, já tinha andado a tentar limpar a ferrugem e não tinha sido bem sucedida, portanto, deu para isso. Agora não deu para muito mais do que isso. Pelo menos, para o resto das coisas, eu conseguia limpar com uma esponja, um pano, é assim. Normalmente nós até aproveitamos as esponjas velhas de lavar a louça e usamos para limpar a casa de banho e dava para limpar com isso e não com uma coisa minúscula. Porque o Luís levantou-me uma excelente questão, é que isto realmente estava a tirar as marcas de água da torneira, mas também se iam com o dedo, portanto, não sei, não sei muito bem, não percebi muito bem. Deu jeito para limpar ali à volta, como é que se chama do ralo? Deu jeito para limpar aí porque é pequenininho e tem estas pontas, agora de resto, não sei, eu senti que dei 2€ para uma coisa um bocadinho inútil. Eu não estou muito satisfeita com este produto. Foi mau investimento. Portanto, eu não vou provar esta mini esponja, eu senti que não fez grande coisa e fiquei um bocadinho triste pelo dinheiro que dei por ela, por isto. Minúsculo, repito. Não atires isso, pelo amor de Deus, não atires, não atires. Eu me amei vir uma faca, mas não é uma faca qualquer. Faca de manteiga de aço inoxidável, custava 2,5€ e eu paguei 2,13€. Primeiro, vamos só dizer que ela é linda, temos que dizer que ela é muito bonita. E não é uma faca de manteiga qualquer, se bem que para nós uma faca de manteiga qualquer deixava-nos fluidos, porque nós não temos facas de manteiga, as nossas facas são daquelas que têm serrilha e são pontiagudas, então não é fácil tirar a manteiga com aquele tipo de facas. Especialmente, eu não como muita manteiga, mas quando eu como, a manteiga que eu gosto é a manteiga com sal. que enfim, aquilo é pedra, aquilo é pedra para si, não é fácil. Já me cortei a tentar tirar aquela manteiga, então eu achei que estava na altura de investir numa faca apropriada. Então, não é a típica faca, porque ela tem estes buraquinhos? Porque, supostamente, a manteiga vai sair por estes buraquinhos. Nós vamos passar a manteiga e a manteiga vai sair por aqui. Ou então, por aqui, nós também podemos passar assim, sabes? E ela sai por este buraquinho e deste lado. É uma faca normal, convém eu não passar o dedo como fiz, porque é uma faca normal. Eu vou buscar a manteiga, vou lavar a faca e vamos experimentar. Tenho aqui a minha manteiga, a faca e vamos experimentar. E então? Está a sair, olha! Olha ali! Está a funcionar! Amor! Também ficou deste lado, mas isto claramente funcionou. Vou fazer agora no grande. Isto é mesmo satisfatório. Isto vai dar muito mais jeito para barrar a manteiga. Nós também já a tínhamos tirado há um bocadinho do frigorífico, então ela não está tão dura como costuma de estar, porque primeiro está aqui nesse calor e nós já estávamos a gravar as outras coisas. No entanto, eu acho que isto é muito fixe. Isto dá muito mais jeito para depois espalhar a manteiga, não é? É. Mas lá está, isso funciona se a manteiga estiver mais natural. Agora se estiver mesmo no frio. Se a manteiga estiver pedra, eu acho que não há nada que a tire. Se a manteiga estiver pedra não dá para barrar, tem que ser mesmo a cortar, mas também tem a parte de cortar. Amor, desculpa. Estás melhor com esta cara, mas tens que admitir que esta faca é útil. Não, é fixe até. O que é que vamos dizer em relação a esta faca? Essa está a prová-la. Portanto, a minha câmera parou e nós não reparámos que a câmera não estava a gravar. Portanto, eu vou-vos introduzir o próximo produto que nós tecnicamente já experimentámos. Que é isso? Isto aqui é uma espátula em formato de pinguim. Eu não estava a ver o pinguim, isto parecia mais um pássaro, mas não. É um formato de um pinguim. Vocês já vão perceber porquê que ela está com esta cor, mas isto chama-se raspador de limpeza de cor aleatória em forma de pinguim. Custa 1,25€ e eu paguei 1,07€. E então, isto serve para nós. Tirarmos o resto da comida do prato. Podemos também utilizar para limpar à volta do lava-louças. Podemos utilizar para limpar uma frigideira, uma panela. Enfim, isto parece útil. A nível de material, isto é meio que silicone, como se fosse o salazar daquela espátula da cozinha. É o mesmo tipo de material. Já está manchado porque nós experimentámos limpar um olho de tomate com ela. Portanto, vamos passar para estas imagens. Vamos experimentar. Temos aqui o prato com o resto da comida. Vamos então experimentar. Se calhar já secou com o calor que está. Meio que resulta. E atenção, isto já está um bocado seco, não é? Ajuda, vá. Mas eu acho que ajuda. Isto basicamente é espanar o prato, não é? Isto é a Tânia de espanar o prato. Eu não sei se isto é uma palavra que existe mesmo, mas ela diz espanar o prato. Amor, tens que admitir que isto dá jeito. Amor, dá para tirar tudo, olha, fica limpinha. O que é que estamos a achar da espátula? Vamos começar pela parte óbvia. A espátula já a voltávamos a lavar outra vez e não sai. Molho de tomate é assim. Não sai, já foi, já manchou, já ficou. É, já foi. Portanto, é o único senão que mancha, mas também temos a questão de ter utilizado com o molho de tomate. Portanto, já ficou manchada. No entanto, o que é que tu achaste da espátula? Ah, não dá para dar uso. Eu acho que dá jeito, porque nós conseguimos tirar assim a grande maioria da comida, especialmente na panela, senti que deu para tirar mesmo aquela que já estava seca, então torna-lhe depois tudo muito mais fácil do que para lavar. Ainda para mais, imagina, se tiveres ketchup e maionese, tipo assim, esse tipo de molhos, acho que vai dar jeito para limpar. Eu gostei. Eu vou aprovar. Claramente o Luís não aprova, mas eu aprovo. E agora de volta, chegamos ao fim de mais um vídeo da Joana Cobaia, da Joana a experimentar coisas estranhas que estão à venda na China. Já sabem, se vocês encontrarem coisas estranhas, tanto na China e na AliExpress, onde seja, coisas que vocês queiram que eu traga aqui para o canal, para experimentar, enviem-me por mensagem privada lá para o Instagram. Aproveitem e sigam-me também no Instagram. Subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações. Deixem também o vosso like neste vídeo, se vocês gostam de ver. este tipo de vídeos aqui no canal. E agora, eu vou-me despedir e nós vemos no próximo vídeo, que spoiler, é um vídeo relacionado com a casa do bem. Beijinhos, malta! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho